E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da obra do túnel de Itaguatinga. Hoje consegui um tempinho para fazer o vídeo ali da estrutural, o vídeo vai estar disponível hoje à noite. Um drone, esse vídeo daqui é um pouco diferente do que eu costumo fazer, subindo de local diferente, então ali, também tem no asfalto, já está quase pronto aquela ponta ali, eu desvio, põe na BRT, entrada do túnel sentido Elmo Cereja, ali a saída do túnel sentido EPTG, parece que 21 de abril pretende inaugurar esse túnel aqui, pelo que eu sabe é só esse daqui, sentido Celangia, EPTG. Vamos ver, espero que dê certo. A obra no todo, a obra completa, eu acredito que seja concretizada no final do ano e início do ano que vem. Mas liberando os dois túneles, já vai ser a grande coisa, é o que mais estamos precisando, porque o trânsito aqui no centro está terrível. Ali é a faixa de pedestres, essa parte aqui do arrão vermelho, não sei o que vão fazer. Aqui o bolivar, a funilha para uma faixa só, aqui o desvio, tal, e a praça do relógio. É, essa parte tem muito momento que mostra o trânsito ali, trabalhando, eles vão fazer, será que vai se esconder aqui no meio? Ali já estou metendo o ar, bicho ali, ali já está adiantando, já mais, essa parte ali também. Ficou um tempo parado, coincidência ou não, depois da chuva deu uma acelerada agora. Eles estão querendo, né, entregar a faixa, olha lá, parece que esse desvio ali, ó, vai ser a partir de amanhã, se eu não me engano. O que pode acontecer? Esses carros aqui vão vir aqui, entrar à esquerda e vão descer por ali, ó, e vão voltar lá na frente. Quem ia ali da ação do sul para a ação do norte, para pegar o mosterejo, estava entrando por ali e agora entra por ali. Então, com esse desvio aqui, eles vão mexer nessa parte ali. E quem vai dar ali para pegar o mosterejo, não sei como é que eu vou fazer, não, sinceramente. Já colocaram até a faixa ali, ó, parece que eles vão testar essa parte aqui, essa parte ali, ó, e eles vão dar continuidade aqui nessa obra, tá vendo? Eles agilizando ali. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Eles estão dando uma adiantada boa ali. O tempo está sendo muito corrido, muito corrido mesmo, mas é assim mesmo. O pessoal ali trabalhando ali. Um abraço aí para todos. Que estão envolvidos aí na obra, os operários, os engenheiros, todos. A todos os comerciantes aí e a todos os inscritos do canal, que Deus abençoe a todos. Ricamente, ó pessoal ali. Correria. Olha o banho ali, o banho ali, o palco esquerdo e o bar, e tramas, tramas plantas. Vem ali. Vem ali. Ali, ficava o clube do City. E a nossa querida Taguatinha. E a nossa querida Taguatinha. Assim, vai dar um pouco mais de novo. Olha, por exemplo aqui, dá pra ver. Olha, vou entrar ali. Vou descer por aqui. E essa parte aqui, parece que vai ser interditada. Aí quem vem daqui, como é que vai fazer para pegar a Amnestration? Esse desvio ali, talvez, essa pista ali, eu acho, né? Logo saberemos. Então, eles estão fazendo uma parede ali, ó. Vou dar uma continuidade aqui na obra. É, vamos supor, está indo, está indo. Um abraço para todos da Policlínica. Vai dar um zoom bacana aí para vocês. Aos poucos está avançando essa grandiosa obra. Comecei a fazer o vídeo da obra do Tony Taguatinga, hoje foi em julho de 2020. Estamos indo para 3 anos de vídeos. Já são 130 e poucos vídeos aí da obra. Confesso que já está... Eu achava legal, mas agora confesso que está meio cansativo. Mas é gratificante saber porque os vídeos têm sido úteis. E daqui 20, 30, 50 anos, esses vídeos vão ser uma relíquia. Às vezes eu vejo no YouTube vídeos de 1902, 1800 e alguma coisa, de Paris. Até mesmo alguns de 1900 e pouquinho. Aqui do Brasil, a vida era muito lenta. Na época, cavais e tal, cavalos e aqueles. Era muito interessante. Às vezes eu gosto de dar uma voltada, voltar ao tempo e ver vídeos antigos. Até ver vídeos de 1960 e alguma coisa, para ver os carros antigos. Nossa, acho massa. Vou pegar uma rota diferente. Mudar um pouco, né? Igual eu falei. Fiquei um pouco diferente do normal. A parte ali de cima eu já mostrei mesmo. Ali é a Avenida das Palmeiras. Ali é a Avenida Comercial. Ali abaixo tem uma loja de loja de bikes. Ali é o Tagua Parque, acima. Ali à esquerda tem a Praça do Udeir. Ali para cima, a Vicente Pires. E aqui, Itaguatinho. Mostrando aqui a Avenida das Palmeiras. Lembrando que os carros só vêm aqui na contramão. Devido à obra, mas depois que finalizar vai voltar ao normal. Não sei se já mostrei essa parte aqui da Itaguatinho. Se não tiver mostrado, está sendo mostrado agora. Às vezes a pessoa morou há muitos anos. Quer rever a Praça do UDI. Ali top mal. É bom rever. Olha o tetanol para ver. Acho que a caia aqui não sei. Ali abaixo tem uma floricultura top. Bem ali para baixo. Bem por ali. Muito bacana. Ali vem de piscinas. Ali à direita. Está bem ali. Acho que a floricultura. Olha. Veja. Esse biodron vai vestir lá. Fazer o vídeo do trono. As piscinas ali lá. Se quiser ir para a piscina. É a floricultura. Apenas que as aves estão trampando. Mas tem assim. As massas ali. A outra parte. Ali naquela parte mais deserta vai ter um campo de futebol americano. Vai ser muito bacana. Um estádio. Acho. Parece que o Brasil tem sete ou oito times de futebol americano. Muito bacana. Ali é muito água parque. Eles poderiam plantar mais árvores. Tem poucas. Agora vamos sobre levar um pouquinho aqui. Vicente Pires. As casas massas com piscina. Aqui parece uma avenida principal. Esse dali parece ser piscina. Para mim tem um campo aqui de futebol. Parece. Não sei se é campo de futebol. Aqui parece piscina. É a piscina ali. Em cima do pranjo. Ali é o PTG. Até as casas top. Ali é a Águas Claras. Costas atacadas no alívio. 1 em euro. 10 em plaza de shopping. 3 em torno. Ali é do lado do dev plaza de shopping. Um carro em fur com águas claras. Praticamente ali do lado do balão. Então é isso ai pessoal, encerro o vídeo com essa bela imagem, esse vídeo foi bem diferente dos outros do drone, de vez em quando é bom dar uma variada. Então é isso ai, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, lembrando que hoje a noite terá um vídeo com o drone ali da estrutural, também ficou bacana. Então é isso ai, que Deus abençoe a todos e fui, 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 uma casa massa ali E aí Amém.